Olá! Nesse vídeo eu vou ensinar você a como fazer o molde da calça masculina. E vai ser basicamente o mesmo processo de como a gente fez lá na calça feminina. Mas é importante você assistir esse vídeo pra levar em consideração algumas coisas muito importantes que eu vou falar pra você não ter erro na hora de fazer seu molde. Então é isso e vem comigo! E como eu já falei na introdução, pra fazer o passo a passo, todo o processo do molde base da calça masculina você vai seguir o mesmo passo a passo de como fazer a calça feminina. Só que vai mudar algumas coisinhas e é importante você saber disso. A primeira delas, gente, que foi infelizmente um erro que eu cometi, que foi o seguinte Do ponto 1 pra achar o ponto 2, eu falei que você pega a medida da altura do quadril, né? Lá no outro vídeo. E não, é a altura do gancho, tá? Então você vai pegar a medida da altura do gancho pra poder achar o ponto 2, né? Então aqui a gente tem o ponto 1 e o ponto 2. Então vai ser nessa medida aqui, ó, que eu vou colocar a altura do gancho, certo? Eu vou até repostar esse vídeo porque não tem como atualizar depois que ele tá postado, não tem como por legenda, tá? Então eu vou repostar o vídeo da calça feminina e colocar essa observação durante o vídeo, certo? E sobre as medidas necessárias, pra poder traçar o molde base da calça masculina, você vai precisar da medida da cintura, do quadril, do comprimento total da calça, da altura do gancho, da largura do joelho e da largura da boca da barra. Então a única medida que você não vai precisar pra traçar esse molde vai ser a medida da altura do quadril, tá? Diferente da calça feminina, porque o corpo do homem é diferente do corpo da mulher. A mulher, ela tem a curva do quadril, o homem não tem, já é mais reto. Então por conta disso, não vai ser necessário a gente adicionar essa medida lá no molde. Uma outra coisinha é sobre a pence. A pence nesse molde, ela também fica a seu critério de fazer. O ideal, principalmente se você for iniciante, é você fazer como manda, né, o jeito original, com a pence, tá? Mas se você não quiser fazer com a pence, é só você não adicionar a medida que pede pra pence. Que geralmente, né, é de um centímetro pra cada lado ou de um e meio. E uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer é sobre a margem de costura. Durante o processo de execução, tanto do molde da calça masculina como da feminina, já é adicionado a margem de costura nas laterais da calça, na entreperna da calça e lá no gancho. Então nesses locais não precisa adicionar margem a mais, tá? Bom, gente, então é isso. Eu fiz esse vídeo separado porque eu tenho certeza que vai vir muita gente, né, perguntando em como traçar o molde da calça masculina, né? E como tinha que mudar alguma coisinha e fazer algumas observações pra não prolongar o outro vídeo e não dar confusão, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. E se surgir alguma dúvida, manda nos comentários. Se você tiver alguma sugestão, manda também que vai ser muito bem-vinda pra mim poder melhorar nos próximos vídeos. Espero muito que tenha ajudado, também espero muito que você tenha gostado. Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!